Mas olha esse negócio da altitude, pega, hein? Aqui é tudo assim, nas casas das pessoas, você tem que bater e chamar. E parece que todas as pessoas da cidade estão vindo e trocar o gás agora. É uma realidade realmente muito diferente. Eu não sei se isso aqui tem no Brasil todo. Feliz com a feira? Só pra dar uma ideia, eu gastei. E agora na janta eu vou provar a cocaquina. E agora, antes de seguir viagem, a gente vai encher nossa tanquina. Fala, galera, bom dia. E a gente tá aqui em Curahuara de Carangas, como a gente falou no último vídeo. E a gente ficou na praça aqui da cidade. Tem uma praça bem grande, apesar de ser uma cidade pequenininha. E a gente ficou parado aqui. Aqui ao redor da praça inteira, é cheio de quiosques. E vendem várias coisas. Aqui ficam paradas várias vans que levam o pessoal para os outros vilarejos aqui perto. Aí tem uma igreja aqui que a gente quer conhecer depois. E aqui fica o exército. Então quando a gente chegou, a gente perguntou pro pessoal do exército se a gente poderia ficar aqui ao redor da praça, se teria algum problema. Eles falaram que não, teria problema algum. E realmente é um lugar super tranquilo, a gente se sentiu bem seguro. A única questão é que como tem um exército aqui perto, às vezes a banda do exército toca e aí acaba fazendo bastante barulho, né? E o pessoal das vans aqui buzina bastante pra chamar o pessoal quando eles estão saindo pra fazer as viagens. Então tirando esses dois detalhes, é super tranquilo ficar aqui. A gente conseguiu comprar chip numa tendinha. A gente comprou um da Tigo e um da Intel pra fazer o teste, ver qual funciona melhor. E o da Intel até funcionou bem. O da Tigo tem bom sinal, mas a gente não consegue liberar o acesso pra outros dispositivos. Ele só funciona no dispositivo mesmo, no celular. A gente conseguiu fazer isso no da Intel e no da Tigo até agora não. Então caso vocês venham pra cá e precisem de internet, por exemplo, pra trabalhar no computador ou alguma coisa assim, acho que o da Intel vai funcionar melhor. Curiosidade também é que a gente conversou com um morador daqui e ele nos falou que ontem teve um tipo de celebração. Então a gente viu umas pessoas passarem cantando e com trajes típicos. E de noite o pessoal fez várias fogueiras aqui ao redor da praça e dava pra ver algumas fogueiras no monte também, aqui nos morros ao redor. Ele falou que é um costume do pessoal aqui e ele falou inclusive que antigamente era pior. Eles faziam mais fogueiras e o pessoal bebia bastante, então acabava dando alguns problemas. E agora eu tô indo num quiosque aqui pra baixo pra trocar um pouco de peso chileno por bolivianos. Os nossos bolivianos acabaram. E aqui pra baixo tem uma vendinha que faz o câmbio. Então vamos ver quanto é que vai sair essa troca aí. Minha tá fechada o lugar que troca dinheiro, então vou ter que esperar mais um pouco. Porque as coisas não tem horário específico pra fechar e pra abrir. Então eu conversei com um dos moradores e ele falou que provavelmente entre duas e três horas deve abrir de novo. Isso é engraçado, a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa, mas aqui as coisas funcionam assim. Então vou esperar mais um pouco e depois eu volto aí pra tentar trocar dinheiro. Mas olha esse negócio da altitude, pega hein. Meu Deus do céu. Vai começar a andar um pouco, vai começar a faltar. Fala galera, já é de tarde já. Finzinho da tarde. Finzinho da tarde. Consegui trocar o dinheiro. Eu não consegui trocar no lugar onde eu tinha ido primeiro, porque realmente a loja ficou fechada o dia inteiro. Mas eu desci a rua quase até o início da cidade, assim, porque a cidade é pequena, né? Então é tranquilo de andar até o final. E aí finalmente eu consegui achar uma pessoa que tava em casa mesmo e eu troquei dinheiro com ela em casa. Aqui é tudo assim, nas casas das pessoas, aí você tem que bater e chamar pra fazer o serviço que for, né? Trocar dinheiro, ferrateria, o que mais? Ah, praticamente tudo. As vendas, tudo. Então eu consegui trocar numa taxa até que boa, né? Eu dei 30 mil pesos chilenos. E ele me pagou, na verdade, 260. Tô até pensando em voltar lá e devolver os outros. Era pra ser 240, então a gente vai... Eu errei a conta e ele também não conferiu e acabou me dando os 260, então eu vou passar lá provavelmente depois. Pra devolver, né? Porque não é justo. Então a conta seria essa. A cada mil pesos, oito bolivianos. Isso aí. E eu abandonei o Léo praticamente o dia inteiro. Ele saiu pra conversar com o pessoal na rua, pra fazer essas coisas, porque eu tô me sentindo mais mal hoje. Não mal estado de dor de cabeça, enjoo, mas eu tô sentindo muita falta de ar. Então só essa caminhadinha que a gente veio de lá do final da praça, nosso carro tá ali. Pertinho, sei lá, uns 100 metros. É, eu já não tô me sentindo muito bem. Mas se a gente quer conhecer um pouquinho da cidade, então... E a nossa primeira parada vai ser aqui na igreja, que é do ladinho da praça onde a gente ficou. Ela é conhecida como a Capela Sistina do Altiplânico. Então tem que conhecer, né? Missão fail. A gente queria muito mostrar a igreja porque parece ser bem bonita por dentro, mas infelizmente é caro e a gente não pode nem fotografar. Filmar muito menos. Filmar muito menos. São 30 bolivianos por pessoa, pra estrangeiros, né? Só que na verdade não tem muita coisa, são só as ruínas mesmo e as pinturas dentro da igreja. Então, acaba sendo caro, né? Até porque é um lugar pequeno e tal. Então vamos apenas conhecer por fora mesmo e andar um pouquinho mais aqui na cidade. A construção dessa igreja foi terminada em 1608, o que faz dela uma das igrejas mais antigas, não só da Bolívia, como de toda a América do Sul. Dá pra ver que ela tem uma arquitetura bem diferente, ó. A torre principalmente, né? Olha só. E o telhado da igreja é de palha. Daqui dá pra ver um pouquinho melhor, ó. Então realmente é uma construção extremamente antiga. E uma coisa engraçada aqui, é que uma boa parte das portas das casas são bem baixinhas, ó. Eu não sou uma pessoa alta e a porta tem em torno de 1,60 ou 1,70 de altura. Então a porta é muito mais baixa do que a gente tá acostumado a ver. A gente acabou de voltar aqui pro centro onde tá o carro estacionado e tem um caminhão de gás parado ali na praça. E parece que todas as pessoas da cidade tão vindo e trocar o gás agora. E muito provavelmente isso acontece, tipo, uma vez por semana, uma vez a cada um dos dias ou por mês, a gente não sabe, né? Mas periodicamente deve chegar o caminhão do gás e aí todo mundo fazendo fila, trazendo pra trocar o seu botijão, trazendo com carrinho de mão ou aqueles carrinhos como se fossem aqueles de carregar a mochila da escola. É, verdade. De rodinha, assim. Mas é engraçado, como a gente tá tão acostumado, né? As facilidades do dia a dia. E quando a gente vê esse tipo de realidade, é meio que um choque, assim, né? A gente não tá acostumado a ver esse tipo de coisa. A mesma coisa a gente tá vendo em vários postes e estabelecimentos um comunicado de que em um determinado dia vai vir o órgão que faz carteira de motorista pra emitir os documentos pra eles. Então a comunidade espera, né, pelos serviços em dias determinados. Então é isso, a gente tá tão acostumado, né, com as facilidades de ter tudo à mão, que acaba nem se dando conta dessa realidade. E agora a gente tá procurando uma verdureria, vamos ver se a gente encontra. Para comprar cebola. Já que não temos mais cebola. Não encontramos cebola. A moça falou que só amanhã na feira. E só tem duas vendinhas que vendem verdura. É só essas duas? Aham. E a gente passou por uma carniceria, que vende carne de grama fresca e gasolina. É uma realidade realmente muito diferente e faz a gente repensar muitas coisas, né? Agora vamos entrar dentro do carro, né, porque tá começando a ficar frio. Tá frio. E vamos cozinhar algo sem cebola. É que eu queria fazer um risoto e daí... Tem cebola roxa ainda, né? É. Ah, faz com cebola roxa. Chegamos. Bom dia, galera. Bom dia. Hoje é sábado e tem uma feira bem grande. Tem meio que o mercado central aqui da cidade. E é engraçado porque como é sábado, tá tudo fechado. Nada abre no sábado. E é engraçado, né, que o futebol é realmente uma paixão, principalmente dos países latino-americanos, né? E uma das primeiras coisas que eu conversei com um dos moradores aqui na cidade foi a respeito disso. Quando eu falei que era brasileiro... Automaticamente. Automaticamente falando de futebol. E hoje a gente passou por um jogo aqui feminino e aí tem um estádio aqui do lado. Tem mais um jogo acontecendo. E a gente chegou aqui no mercado central de Curahuara de Caranga e fora já tem bastante movimento, né? Vamos ver dentro, não sei se tem bastante coisa dentro. Eu acho que fora tá mais movimentado que dentro. Mas tem bastante gente, ó. Aí tem várias barracas do lado de fora e vendem de tudo, né? Roupa, tecido, comida, tudo, tudo, tudo. A gente acabou de passar num lugar ali que tem essa pipoquinha aqui, ó. Eu não sei se isso aqui tem no Brasil todo, mas em Santa Catarina tem bastante, em Bruce, que mesmo tem uma empresa que faz isso aqui, que é uma pipoca doce. E é igualzinho, igualzinho. É bem gostoso. Inclusive a gente chama do nome da marca, né? A gente chama de pipoca bilu. Ó, amor, não é patrocinado, amor. Não pode falar, não. Bem gostoso. E aí, cara do refrigerante? Olha, fui com vontade, hein? Tem vários pra gente provar. Tem um de coca. Com quinoa? É, deve ser esquisito, mas tem que provar, né? O nome é coca quinoa, então deduzimos que... Tem um de coco e um de mocotimbo, mocotimba, não sei, não entendi direito, mas é tipo um pêssego seco. Então deve ter um gosto bem diferente também. Temos que provar. É, pessoas como eu que gostam de feira realmente estão no paraíso, né? É só porque você precisa procurar bastante, que nem todas as barraquinhas são com as coisas frescas, assim, sabe? Mas tem muita coisa. E é bem cheiroso o lugar, né? Tipo cheiro de fruta mesmo, assim. Normalmente vai no mercadão, não tem um cheiro tão bom, assim. Isso, tem um cheiro meio de fruta estragada, de verdura estragada, assim, né? Que fica ali muito tempo. Mas ontem a gente passou aqui, eles estavam lavando tudo para a feira acontecer hoje, então, né? Desse, como se chama? Brocolis. É islamismo em português. Um brócolis, isto, por favor. E uma... Polinor? Sim. A gente não achou a cebola branca, só a cebola roxa. E não é bem roxa, ela é um pouco mais clara, assim. Vai ser essa mesma. Isso, quanto é? Cinco limões, dois bolivianos. Sim, perfeito. Um pouco de espinaca, como é? Sim, perfeito. Pegou tudo? Peguei um monte de coisa. Fazer a conta. 16, 20, 22, 23, 25, 27. Sim, e quero também um... Quanto é, Zestê? 48. Então, você joga muito, né? Sim. Feliz com a feira? Nossa. Só para dar uma ideia, eu gastei 30 bolivianos por essa sacola inteira de coisas e é tudo verdura orgânica. Então, eu acho que... Nossa, é muito barato, se for ver, né? Porque a gente estava acostumado a pagar no Brasil. Me falem o que vocês acham, mas a gente está achando barato. Para a verdura orgânica, que na verdade aqui praticamente só tem verdura orgânica, porque são as pessoas que plantam, né? Que tem os seus sítios e daí trazem para cá para vender. Mandarina dulce, mandarinas grandes, mandarinas de antobedi, 25 dias bolivianos. Só um conselho, procurem sempre chegar em uma vendinha que está vendendo alguma coisa para alguém, para ver mais ou menos... Para um local. É, para um local, para ver mais ou menos os preços. Porque a gente foi perguntar o preço do kiwi ali para uma vendinha e a moça tinha passado antes para uma outra família ali 5 pesos por uma sacolinha e quando a gente pediu, ela falou 10, né? 5 bolivianos e 10 bolivianos. Aí a gente saiu, a gente tinha escutado e a gente voltou para pegar o kiwi, aí quando ela falou o preço, o dobro, a gente saiu. E agora é cerca de uma hora da tarde e já está tudo fechando, né? Agora a gente vai voltar para o carro e vamos seguir viagem em direção a Patacamaia. Tudo isso! A gente gastou uns 40 pesos mais ou menos. 40 bolivianos. Então, mas eles falam peso também aqui, né? Parece, né? Aí eu não sei. Teoricamente é boliviana o nome da moeda, mas algumas pessoas nas lojas falaram peso. Então, depois que a gente saiu daquela banquinha, a gente parou em alguns outros lugares para comprar mais algumas coisas. E eu quero mostrar para vocês só para dar uma noção de valor. Cara, no Chile isso aqui ia sair uma fortuna. É que a gente não achou nenhuma feira assim, né? Mas no mercado, né? Não passou em cidades pequenas, assim, que tinham feiras livres. No mercado e nas feiras em Santiago a gente achou casa. Mas isso aqui foi o que a gente comprou na primeira banca. Então, são dois maços grandes de salsinha, um pacote de folha de espinafre, que já é vendido na folha, três pimentões, duas berinjelas, duas cenouras, cinco limõezinhos, três cebolas, três pimentas, uma couve-flor e um brócolis. Isso tudo saiu 30 bolivianos, o que dá aí 22 reais. E aí, saindo dessa banca, a gente parou em uma outra e a gente comprou duas cebolas e ela me cobrou um boliviano por cebola. Estão... E as cebolas ali nessa outra banca estavam mais bonitas que na primeira. Eu comprei na primeira para não ficar sem, né? Porque não podemos ficar sem cebolas. E aí, depois a gente foi em outras banquinhas na hora que a gente estava saindo e o Léo comprou para experimentar já esse coca quina. Ah, eu achei que era quinoa. Essa coca quina, que eu acho que é uma coca cola artificial. É uma coca cola da quina. Então, se a coca cola não fosse artificial, né? Mas enfim... Mas foi três bolivianos e milho de pipoca. Que a gente parou, passou na hora da saída, assim, viu milho de pipoca e perguntou. Tinha um saco grande de 10 pesos e um saco pequeno de 5. Aí a gente comprou um saco pequeno de 5. Então, para comprar tudo isso aqui, a gente gastou 40 bolivianos. Sou uma pessoa feliz fazendo feira. Sou uma pessoa feliz fazendo feira. Agora vou guardar tudo isso aqui, para a gente poder seguir viagem. Ontem, quando a gente estava caminhando, o senhor onde o Léo trocou dinheiro não estava em casa. Então, agora, antes da gente sair, a gente está tentando de novo falar com ele para poder devolver os 20 bolivianos que ele deu a mais na hora de fazer a conta. O Léo está ali, mas eu acho que ia sem sucesso também. Nada? Ele deve estar lá na feira também. A cidade inteira está lá. Tentamos. Tentamos. Agora a gente faz caridade com esse dinheiro. Uma pena, né? Mas se fosse uma casa de câmbio... A gente nem sentia tão mal. É até menos, assim, menos mal, vamos dizer. Mas como a família, né? A gente trocou dinheiro diretamente com eles ali. Acho que seria importante a gente devolver o dinheiro, né? Que acabou ficando a mais ali. Mas, infelizmente, eles devem estar na festa, como o Fabio falou. Porque como tem feira, festa, jogo de futebol lá. Então, a gente tem que seguir viagem. Ao longo desse caminho tem várias tchulpas, que são torres funerárias de origem aimara e também queixua, mais conhecidas na cultura aimara. E são monumentos funerários para pessoas de alto escalão, para pessoas mais reconhecidas ou de mais dinheiro dentro dessas culturas. E essas pessoas eram enterradas nessas torres junto com alguns pertences seus, inclusive roupas e algumas outras coisas, objetos pessoais. E esses monumentos a gente consegue ver em toda a extensão do altiplano, que é uma coisa realmente muito cultural. E hoje essas tchulpas são consideradas complexos arqueológicos. Essa daqui, por exemplo, é a Rua Nune Cachu. Rua Nune Cachu E a gente acabou de chegar em outro vilarejo, bem parecido com Curahuara de Carangas. A gente está em Ayuayo. A gente veio até aqui porque passamos em Patacamaia. É uma cidade um pouco maior. E a gente até aproveitou para tentar sacar dinheiro lá e tal, mas não conseguiu. Nenhum dos bancos aceitava o nosso cartão. Então a gente seguiu um pouco mais, sentindo a paz e chegou aqui nessa cidade. E esse povoado é bem antigo, a criação dele é de 1650. Aí só em 1947 é que foi virar município. Tem uma praça enorme, bem no centro do vilarejo, uma igreja e ao redor acho que tem bastante vendinha, só que está tudo fechado. Mas uma coisa ótima que a gente encontrou aqui é água potável. Tem várias torneiras espalhadas pela cidade, eu conversei com um morador daqui. Ele falou que a água é bem boa, de uma nascente aqui de perto. Então a gente vai aproveitar amanhã para encher nosso tanque de água antes de seguir viagem. E a gente vai ficar aqui, estacionado ao ladinho da praça. Está bem sossegado, bem tranquilo, só está bem frio. E eu fui obrigado a entrar dentro do motorhome porque está muito frio lá fora. Então enquanto eu vou editar vídeo, a Fábio vai preparar a nossa genta. Eu vou fazer um pad thai. Vocês já ouviram falar em pad thai? É um prato tailandês que pra mim é o melhor de todos. E aí a gente está fazendo uma versão adaptada aqui no motorhome, porque não tem todos os ingredientes. Mas a gente já fez algumas vezes e ficou muito bom. Já deixei tudo meio preparado aqui porque o pad thai é bem rápido para cozinhar. Então eu vou deixar tudo pronto, picadinho e a mão facilita bastante. Eu tenho frango picado, camarão. Esse aqui é o molho. Eu tenho um molho pronto de pad thai e eu misturei algumas outras coisas para dar uma incrementada nesse molho. Eu tenho amendoim tostado, picadinho também. Cebolinha, em pedaços grandinhos assim. Alho. E aqui um camarão. Eu tenho um pouquinho de camarão e dei uma moída. Porque geralmente no pad thai vai camarão seco. Então esse camarão eu vou colocar na panela para dar gosto junto com o alho. E ele vai ficar o tempo inteiro ali soltando sabor. Aqui eu tenho o óleo. A única coisa que eu cozinho com óleo são as comidas asiáticas. Porque elas não combinam com azeite ou com manteiga. Alvos. Broto de feijão. E o macarrão de arroz que já está aqui hidratando para entrar na panela quase pronto. E agora na janta eu vou provar a coca quina. Para ver como é que é o gosto. O cheiro é de bala de coca cola. Não é cheiro de coca, é cheiro de bala de coca. Ou seja, açúcar. E o gosto também. Mas não é ruim não. É gostoso. Tipo assim, lembra uma bala de coca. Literalmente. Então é bonzinho. E o meu pad thai? Vamos lá. Ele ficou com uma cor mais clara, né? Porque o molho que a gente escolheu dessa vez, ele não tem tanta cor. É, o molho que eu estava usando antes era um molho melhor. Porque ele até tinha uns pedacinhos assim, então ele ficava um pouco mais escuro. E agora ele está um molho um pouco mais claro assim. E até de sabor eu acho que o outro era melhor. E a gente tem que comer com rashi, né? Porque se não é um é um desse. A cor não está tão parecida, mas o gosto está bem parecido. Está bem bom. É. Lembra bastante. O Léo não é muito fã, mas eu espremo um limão ainda aqui por cima. Quando a gente come na Tailândia, eles servem assim. Com a cebolinha, com o broto de feijão, com o amendoim e limão por cima assim. Para você ir misturando aos poucos. Se vocês nunca comeram, experimentem pad thai. É muito bom. Fala galera, bom dia. Hoje a gente segue para La Paz. E a gente conseguiu encher nosso tanque ainda ontem à noite. A gente aproveitou. A gente não sabia como é que ia estar de movimento agora de manhã. Essa aqui é uma das torneiras que fica no meio da praça. Só que daí fica muito longe. Aí a gente não conseguiu encher aqui. Se tivesse uma mangueira um pouco mais comprida, daria. E nessa torneira aqui que a gente encheu nossa água. Tem algumas dessas ao longo da rua. A gente acaba tendo que estacionar em alguns lugares um pouquinho mais apertados. Mas a princípio o movimento aqui é bem pequeno, então acho que não teria problema. E agora, antes de seguir viagem, a gente vai encher nosso tanque de diesel. Vai botar pelo menos dois galões, eu acho. Para a gente poder seguir viagem e a gente encher o restante. Quando for sair de La Paz. E então, agora vamos a ir a La Paz. Sim, vamos para La Paz. Creo que não vamos adentrar La Paz com o motorhome, porque são calles mais chicas e mais apertadas. Então, acho que vamos ficar em La Paz e ir para La Paz com o teleférico. Não sei como me chamam aqui. Como é que é isso? Eu tenho que deixar um garagem. Sim, deixamos em um garagem. Mais chicas. Sim. Assim faz que lhe me dá bem, pois. É um prazer conhecê-lo. Sim, sim, sim. Qual é o teu nome? Eu sou Don Lucio e eu vivo aqui na alcaldia. Perfeito, me chamam Leonardo. Ah, Leonardo. Sim. Um prazer, um prazer conhecê-lo. Sim, um prazer. Um prazer. Sim. Obrigado. Bom dia. Tudo bem? E você, como está? Ah, eu vou ver a alegria. Qual é o teu nome? Eu sou a Julia. Julia? Sim. Leonardo. Ah, Leonardo. Leonardo e Julia são Fabi. Fabi. Oi, como está? Tudo bem? Sim. Que tal, Fiona? Sim, tudo bem? Fia negra. Sim. Bom, muito gosto de conhecê-la. Muito gosto de conhecê-la também. De ver-te com você também. Que lhe vaya bem. Obrigado a você também. E até logo, a mim está linda. E a ideia de dar uma volta? Sim, claro. Tem que aproveitar o sol. Claro, claro. Agora sim, tudo pronto. A gente vai se despedir de AyoAyo e vai seguir sentido La Paz. Mas olha, é impressionante. E quão amigáveis são as pessoas aqui. Assim, acho que vocês viram aí nos vídeos, né? As pessoas vêm, querem conversar, querem conhecer a gente. Elas simplesmente falam que só de ver a gente já ficam felizes, sabe? Então, realmente, é um povo incrível. Nós chegamos em El Alto, cidadezinha colada com La Paz. E nos próximos vídeos, a gente vai começar a mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. Vamos gravar vídeo de supermercado ainda hoje, se tudo der certo, se o mercado estiver aberto. Então, já se prepare que o próximo vídeo é o mercado na Bolívia e os preços. E depois a gente começa a mostrar La Paz. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Chega a gente lá no Insta também, arroba leofabvalley. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.